Fala meus amigos e minhas amigas, bem-vindos para uma nova série do canal. Hoje eu trago a vocês Falau 4, esse jogo que é maravilhoso, imersivo, né? Num mundo pós-apocalíptico, incrível. E essa música dele é sensacional, essa música do Falau. É muito emocionante, cara. E eu queria primeiramente agradecer, mandar um forte abraço pra um grande brother meu, o LordHunk23. Ele que me incentivou a trazer o Falau pro canal. Até porque o Falau é um jogo bem... uma história muito longa, né? E provavelmente vai vir muitos episódios de Falau aqui no canal. Mas ele é maravilhoso, o Falau é incrível. Então, LordHunk, abração, irmão. Então, vamos começar aqui essa nova série, pessoal. A guerra não muda. A guerra nunca muda. O Falau é um grande filho, servindo na armadura. A guerra não muda, né? Ele esqueceu quando ele conseguiu voltar para sua mulher e o filho que nunca viu. Ele conseguiu seu desejo quando a U.S. acabou a finalizar a World War II por despedida de bombas atomísticas no Hiroshima e Nagasaki. O mundo esperava Armageddon. Em vez de, algo maravilhoso aconteceu. Nós começamos a usar energia atômica não como arma, mas como uma base de força quase limitada. As pessoas gostavam de luxurias que pensavam que era o mundo de ciência. Robóticos domésticos. Físicos de futebol. Físicos de futebol. Computadores de futebol. Mas depois, no século XXI, as pessoas se aboram do sonho americano. Anos de consumação levou a deslizamentos de cada recurso maior. O mundo todo se enraveu. O mundo todo se enraveu. O mundo todo se enraveu. Porque se meu tempo no Armei me ensinou uma coisa... É que a guerra... A guerra nunca muda. A guerra nunca muda. Você vai te matar na sala de veterano hoje, hon. Você acha? Absolutamente. Agora se prepara e parar de esconder o mar. Certo. Só um minuto. O marido, né? Então vamos começar aqui. Dar um OK. Confirmar. OK. Eu não vou mexer muito nele porque vai acabar que ele vai ficar feio e tal. Não estou a fim de criar um personagem tão completinho agora não. Vamos seguir logo com a história. E aqui tem a nossa esposa. E aqui tem a nossa esposa. O que eu estou lavando bolso é incrível, cara. Agora, parece que alguém fez um burro. Eu deveria acertar o jovem Sean. Você sabe, eu estava nervosa a primeira vez. Mas o Codsworth é muito bom com o Sean. Hon. Uau. Olha. Olha você. Como uma garota como eu nunca fica tão feliz, né? Eu acho que eles estão falando do Vault. Se eu não estou enganado, eles estão falando do Vault. Eles estão começando a abrir os Vault. Porque a princípio tem um princípio de guerra que vai acontecer, né? Eles estão abrindo os bancos aí para o pessoal se esconder. E aqui está o chatão. Bom dia. Vault-Tec, Collin. Continua, meu irmão. É bom encontrar você, senhor. Você não pode começar a saber o quão feliz eu estou de finalmente falar com você. Eu estou tentando por dias. É uma questão da urgência, eu te assuro. Agora não. Estou aqui. Que bom que você está aqui. Então, eu estou feliz de que você entrou comigo. Oh, eu também. Você não tem ideia. Agora, eu sei que você está ocupado, então eu não vou levar muito do seu tempo. Eu... 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 Se você prestar atenção na introdução do jogo. Então eu vou ir por essa linha aí. Então eu vou ir por essa linha aí. Você tem sido preselectado para a entrada, para a local vault. Vault 111. Hum... Parece ótimo. Ah, é. 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 Acredito em mim. Agora, você já está acreditado para a entrada, no evento inesperado de... Hum... Total... Atômica Annihilation. Hum... Eu só preciso verificar algumas informações. É tudo. Claro. Vamos lá. Esplendido. Esplendido. Agora... Vamos ver. O cara está meio, né... Meio estranho. Aumentar... Vou aumentar a força. Aumentar a percepção. Eu vou equilibrar. Vou equilibrar o negócio aqui. Vou colocar um pouco mais de inteligência. Carisma é bom, que aí você convence as pessoas. Resistência. Eu gosto muito de força. Percepção também. Carisma. Agilidade. Fica mais rápido. Um de sorte. Um de resistência. Deixa eu ver. Faltam três. Mais um de carisma. Aí... Resistência também. E... Inteligência. Inteligência. Pronto. Aplicar. Aplicar. Beleza. Inteligência. Precisa dar um nome. Seu personagem. Tá. Então... Dá um nome. Tá. Então... Dá um nome. Tá. Tá. Onde é que eu dou o nome aqui, cara? Onde é que tá... Ah, nome lá em cima. Nossa. É porque eu tô jogando de dia e minha cortina tá de frente pro sol, não tô enxergando direito. Vou botar Vito mesmo. Beleza. Beleza. Isso é tudo. Ah, só... Vou botar isso para a caixa. Parabéns por estar preparados para o futuro. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado. Ei... Isso é meu coração. Isso custa um pouco de papel, certo? Para você e Sean, não tem preços muito altos. Boa resposta. Eu tenho minhas minhas. Seu filho aí. Eu sempre achei meio estranho esse bebê porque nossos personagens a princípio são um americano né e o menino parece que ele é afro-americano assistir tv sarcasmo para se vestir cara fiz um personagem deixei um pouco gordinho ficou um pouquinho estranho né ficou um pouquinho estranho de gordinho eita deu ruim pessoal O que? O que ele disse? Deu ruim amor Vamo 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 vai tá ruim ele tem que ir na frente vai cara olha o cenário pra quem não conhece falar presta atenção no cenário tá vendo o cenário assim ó bonitão presta atenção nesse cenário isso é absurdo eu sou a lista você não vai entrar eu vou entrar você não pode parar oh 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 ok ok nós precisamos entrar nós estamos na lista infant adulto 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 ok vá valeu olha o maluco aqui com a armadura essa armadura é muito legal a armadura da brother of steel também dos militares tudo que possamos agora continue de movimento vamo na plataforma no centro cadê ela vamo amor vai 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 dar ruim não quase não quase lá nós vamos estar bem eu amo você ambos também nós amo você também oh meu Deus olha o pessoal piang pergunte ele está indo mais rápido oh meu Deus oh meu Deus não oh meu Deus vai ser